Ae, fuck do momento! Que ele pique aquelas coisas menores! As coisas menores! É pute, é pute, é pute, é pute, é pute, é pute Todo mundo, todo mundo, todo mundo come A fama já se espalhou É pute, é pute, é pute, é pute, é pute, é pute, é pute Todo mundo come Cê não sabe o que aconteceu Já te acordei Ela engravidou Que filho não é só meu Recadinho de um Recadinho de outro Porque todo mundo te come A melhor parte do sexo É quando você olha pra ela tá mordendo a boca Tu olha serinho pra cara dele e fala Tem que ser serinho Toma, toma, toma essa fazinha É muito bom socar nessa boceta apertadinha Toma, toma, toma essa fazinha É muito bom socar nessa boceta apertadinha Toma, 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 toma essa fazinha Vou sentir minha piroca entrando na bocetinha Antes de botar piroca Vou dar uma língua, 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 língua Passar o cuspidão Passar o cuspidão Vou deixar ela molhadinha Toma, 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 toma Vai novinha, toma, vai novinha É muito bom socar nessa boceta apertadinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Vou sentir minha piroca entrando na bocetinha Esse é o PH DJ Vagabundo do Pão 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 Vagabundo do Pão